Olá, eu sou a Bruna Reis, sou publicitária, e o meu negócio é realizar grandes ideias para transformar pessoas. O evento tem que acontecer naquela data, naquele dia, naquele horário combinado, ele vai abrir as portas. É diferente de um projeto que você faz e aí você vê, não, teve essa variável, aquela variável, então ali não pode. Se choveu e você está montando na chuva, você vai ter que entregar, se tiver sol gigante, você vai ter que entregar, então superar os desafios, saber superar as dificuldades. A Leir é um festival literário, onde a gente trabalha a educação e a literatura, caminhando juntas, com as potencialidades culturais. Então a gente se utiliza de elementos da cultura para fazer com que a literatura chegue aonde ela não chega. Nosso objetivo ali não é vender livro, é fazer com que as pessoas tenham vontade de ler. Se você vai na Leir e sai dali com vontade de ler um livro, o nosso objetivo foi cumprido e isso é muito legal. A nossa convidada de hoje, Bruna Reis, entende muito sobre realizar grandes eventos em inovação, cultura e negócios. Tem 25 anos de experiência à frente de grandes projetos e eventos de sucesso em diversas áreas, como o LER, Festival do Leitor e SRE Trade Show. Atualmente, ela se destaca como diretora executiva do Rio Innovation Week, a maior conferência global de tecnologia e inovação. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Lucimara. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Para a gente começar, queria que você contasse para a gente como foi a trajetória da Bruna. Como é que você se descobriu nesse mundo de eventos? A gente sabe que você foi gerente de projetos, diretora de empresas, de organização de eventos. Como é que é a sua trajetória? A minha trajetória é interessante. Eu vim pensando sobre isso para cá. Eu não sei se eu escolhi fazer eventos ou se eu fui escolhida, porque está no meu DNA, eu acho. Meus pais faziam eventos, eu cresci nesse ambiente e aí foi um caminho muito natural isso ia acontecendo. Eu me formei em publicidade, já trabalhando com eventos, já dentro desta empresa que eu estou hoje, realizando grandes eventos. E aí isso vem de uma forma muito natural na minha vida. Eu começo fazendo recepção em eventos, ali trabalhava uma semana, dez dias, juntava um dinheiro, trabalhava na bilheteria, vendia ingresso, enfim. E aí com aquela graninha eu curti as minhas férias lá com 15, 16 anos. Depois eu entendo que isso pode se tornar uma profissão e uma etapa importante na minha vida. Começo a trabalhar efetivamente na produção dos eventos. Eu passo por todas as etapas, na comunicação, na área administrativa, na concepção dos eventos, na criação dos projetos. E vou evoluindo até chegar hoje à frente de grandes eventos, trabalhando com um time incrível, mas que vem... Então acho que eu não escolhi, eu fui escolhida, isso está enraizado em mim e eu fico muito feliz de poder viver tudo isso. Foi escolhida e foi trabalhada também, porque você conta que trabalhou na bilheteria, então você conheceu toda a jornada. Toda a jornada, eu fui moldada para trabalhar nos eventos. É muito legal. Incrível. E quais são os desafios, as dores de cabeça, as inquietações para organizar eventos tão grandiosos como o Festival do Leitor, o Trade Show, o Renovation Week? Os desafios são muitos, em várias etapas, eu diria. Eu acho que o principal desafio, olhando para dentro do que a gente faz, é fazer eventos de negócios de grande porte no Rio de Janeiro. É um desafio muito grande. A gente está numa cidade que é linda, que é a porta de entrada do Brasil, que tem uma estrutura fantástica para eventos de entretenimento. A gente tem o Carnaval, o Réveillon, o Rock in Rio, tudo acontece muito legal, mas quando a gente vai falar de eventos de negócios, a gente não tem espaço físico, por exemplo, para que eles aconteçam plenamente. A gente tem o Rio Centro, que é um lugar fantástico, que a gente realiza eventos no Rio Centro, mas nem todo evento de negócios cabe ali. E aí, o desafio é construir a cada edição, uma vez por ano, normalmente, um centro de eventos, adaptar espaços, que é o que a gente faz hoje dentro do Pier Mawá, adaptando espaços para realizar o Renovation Week, transformando uma área de estacionamento, que é hoje o empreendimento do Cobra, num grande salão de eventos, montando tenda, instalando ar-condicionado, enfim. Então, acho que esse é um grande desafio, é o principal desafio de quem acredita e vive eventos de negócios no Rio de Janeiro. Tem um outro desafio, se a gente olhar para o lado da gestão, é um desafio muito grande você engajar a sua equipe, fazer com que eles estejam conectados, trabalhando no mesmo propósito. evento, o nome já diz, é eventual. Então, embora a gente tenha um time muito grande, muito competente, a cada edição a gente agrega muita gente. Muita gente vem para esse time e fazer com que essas pessoas que são frilas, que trabalham, às vezes, uma semana, 15 dias, um mês, dois meses dentro daquele projeto, fazer com que elas se apropriem daquele propósito, se apropriem do evento, da entrega que elas têm que fazer, do que aquele evento significa. Então, isso é um desafio muito grande enquanto gestão. Quando a gente olha para o público do evento, um grande desafio é conhecer esse público mesmo e entregar para ele o que ele precisa. Como é que é essa experiência completa desse cliente? Cada vez mais a gente sabe que aquele modelo antigo de feira de negócio, ela já não tem mais esse funcionamento. Entregar só conteúdo, um content maravilhoso, também já não basta. Então, o que a gente precisa hoje é gerar experiência. E aí, como é que a gente entrega essa experiência? Como é que a gente promove tudo isso? É um grande desafio quando a gente trata de eventos de negócios. E a gente não faz evento de negócios à base de ingressos ou de entradas. A gente faz isso a partir dos expositores, dos patrocinadores, dos parceiros que estão ali. E eles têm que ter os seus propósitos atingidos, as suas metas atingidas, cada um um diferente do outro, cada um com uma coisa diferente. Quando a gente pega o Rio Innovation Week, então, que a gente tem empresa de energia, você tem empresa do varejo de alimentação, você tem grandes redes de supermercado, você tem big techs, você tem montadoras de veículos. E você tem empresas muito pequenas também que estão ali querendo mostrar, lançando seus desafios, empreendendo. São mais de 2.200 startups que estão ali. Então, como juntar isso tudo e fazer com que os negócios se concretizem ali dentro é outro grande desafio. Então, você podia ficar aqui mais tempo falando, mas esses acho que são os principais desafios se a gente dividir os pilares do nosso público. Muitos deles gerenciáveis, né? Se tiver energia para fazer a coisa acontecer, a gente vai ver cada dia maior, especialmente o Rio Innovation Week. A gente pode esperar e vê-lo cada vez maior. Cada vez maior, cada vez mais potente. Esse é o nosso propósito, entendendo os caminhos, porque a gente tem dentro do Rio Innovation 32 conferências hoje. São 32 verticais que a gente vai trabalhando com experiência, com conteúdo, com negócios, com as startups, com tudo isso. E aí a gente está falando de energia, de saúde, de educação. A conferência de educação é uma conferência que cresce muito para a próxima edição. Junto com a conferência de saúde, a de cultura, é uma conferência muito forte. De música, uma low tech, né? Tratando de direito, tem, enfim, uma conferência de impacto. O impacto cresce muito, o clima é um tema muito a ser discutido também na próxima edição. A gente tem aí 32 em 2023. Em 2024 tem mais umas três ou quatro conferências chegando com muita coisa legal. Incrível. Seu trabalho é conectar gente, né? Conseguiu até trazer a Malala para o Brasil. E não é só conectar gente, né? Tem gestão financeira, tem o desafio de construir cultura, como você falou agora mesmo, né? Que incrível. Em duas semanas a pessoa tem que entrar no espírito do negócio e do evento que vocês querem organizar. Qual o perfil ideal para ser um profissional, um gestor na indústria do entretenimento, da organização de eventos? Desse porte, né? Eu ia falar que tem que ser louco, não, mentira. Não, um pouquinho todo mundo tem que ser, eu acho que tem que sim. Mas o perfil profissional, ele tem que primeiro ter uma visão 360, né? Da comunicação, principalmente, hoje, como comunicar 360 a todos esses públicos, em todas essas novas formas que a gente vem, está tudo muito rápido. Tem que gostar de gente, principalmente. Tem que gostar de lidar com gente, porque isso é o que a gente faz o tempo inteiro. Tem que estar motivado para que isso aconteça. Então, acho que lidar com pessoas tem que ser organizado. É difícil, as coisas mudam muito rápido, acontecem muito rápido. Então, você tem que ter um jogo de cintura, porque em 20 minutos tudo pode mudar. O Band News não estava errado. As coisas são muito rápidas, acontecem muito rápido. Então, ter jogo de cintura, gostar de gente, ser organizado. Acho que são os pontos principais para quem quer estar à frente desse negócio. Estudar muito o mercado, né? Incrível isso, porque a pessoa tem que ter visão da entrega que ela tem que fazer, mas tem que ter flexibilidade. E, às vezes, isso pode ser meio paradoxal, né? Meio complicado de executar, né? E é uma coisa assim, não pode ser para amanhã. Não pode ser para a semana que vem, né? O evento tem que acontecer naquela data, naquele dia, naquele horário combinado, ele vai abrir as portas. Então, é diferente de um projeto que você faz e aí você vê, não, teve essa variável, aquela variável, então... Posso adiar, posso adiar mais uma semana. Mais um dia, mais uma semana. Ali não pode, não tem. Então, se choveu e você está montando na chuva, você vai ter que entregar. Se tiver sol gigante, você vai ter que entregar. Então, superar os desafios, saber superar as dificuldades. Incrível, muito bom. Você trabalha com eventos que são verdadeiras trocas, né? Assim, de experiência, né? Entre pessoas, conhecimentos. O que mais te inspira nessa sua posição? Olha, o que mais me inspira? Bom, fazer com que esses propósitos sejam atingidos, assim, né? Eu acho que cada evento desse tem um objetivo muito grande. Aí eu vou pegar, acho que a Ler como exemplo, acho que talvez seja o melhor exemplo disso. Assim, a Ler é um festival literário onde a gente trabalha a educação e a literatura caminhando juntas com as potencialidades culturais. Então, a gente se utiliza de elementos da cultura para fazer com que a literatura chegue aonde ela não chega. A gente tem o teatro, o passinho, tem a música, tem a dança, tem os bate-papos, tem as conversas com os autores. A gente se utiliza de várias ferramentas de gamificação, inclusive, né? Usando a inovação e a tecnologia para fazer com que a literatura e o livro cheguem a quem não lê. Nosso objetivo ali é formar leitores, despertar a paixão pelo livro. Então, a gente usa todos esses elementos da cultura, sempre tendo a literatura como um fio condutor ali, para que a gente possa, através disso, mudar uma pessoa. Nosso objetivo ali não é vender livro, é fazer com que as pessoas tenham vontade de ler. Se você vai na ler e sai dali com vontade de ler um livro, o nosso objetivo foi cumprido e isso é muito legal. Dentro do Rio Innovation também, assim, a gente quer fazer com que democratizar esse acesso à inovação e tecnologia, né? Esse é um diferencial do evento, é um propósito do qual a gente não quer se afastar dele, é fazer com que o pequeno empreendedor, o micro empresário, ele chegue ali e ele conhece o que mais bacana está sendo discutido, o que está sendo criado, mais inovador, as coisas mais de ponta na tecnologia, na ciência, estão ali em igualdade com as big techs. Ele está ali conhecendo e aprendendo junto e tendo as mesmas possibilidades. É isso que a gente quer com o Rio Innovation, né? Impactar dessa forma, fazer com que todo mundo possa mesmo estar ali junto, vibrando junto. A gente acredita muito que se um estudante hoje, ele sai da universidade e ele passeia dentro do Rio Innovation Week, ele visita o Rio Innovation Week e ele vive aqueles quatro dias ali do evento acontecendo, ele vai se apropriando do que está ali. Ele pega e senta num palco com o Marcelo Glazer, que desmistifica a ciência, né? Que aproxima as coisas dele, ele escuta o Mark Randolph falar de todo aquele processo de criação do Netflix, que é completamente disruptivo, ele vê que ele também pode, que são pessoas normais como eles, que acreditaram e que vão, que podem transformar e se transformar a partir daquilo ali. Então é isso que a gente busca fazer. Bruna, e esse ponto da democratização, eu acho que realmente é algo de destaque no Rio Innovation Week, né? Porque a gente encontra, dentre as 150 mil pessoas que participam do evento, gente especialista do ecossistema, como eu, mas é uma minoria, né? A massa é a sociedade, né? E eu mesma vi uma menina que veio de Araruama e queria assistir a palestra da Anitta, não conseguiu porque tinha um overbooking. Mas olha que incrível, ela não assistiu aquilo que ela foi imbuída com o propósito principal, mas ela cai na palestra do Glazer, como você acabou de mencionar. E ao assistir aquela palestra, o mundo se descortina na frente dela. Ela olha para o céu, ela encontra uma batalha de robô. Então, assim, isso tem um impacto, assim como a ler, você vai normalizando, você vai incentivando a leitura, você também normaliza que tecnologia, que inovação é, para todos nós, para todos, né? Que estão ali participando. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, é isso que a gente busca fazer dentro do Rio Innovation. E por isso a gente traz, junto com o Marcelo Glazer, com a Graça Machel, junto com o Steve Walsh, a gente, ou com o Steve Blank, né? Que fala muito para o ecossistema. A gente traz nomes como a Anitta, a Xuxa, que são pessoas do conhecimento da massa, que vão para lá em função disso, ouvem algo muito bacana relacionado à inovação, né? De uma maneira geral, a empreendedorismo. A palestra da Anitta foi, assim, fantástica. Mas elas têm a oportunidade de, a partir dali, descobrir um mundo que está se abrindo para elas e se aproximar e se apropriar daquilo, principalmente. Muito bom. FeuFest, ao pé da letra, é falhar rápido. E isso é muito importante quando estamos desenvolvendo algo novo. É melhor descobrirmos as falhas, os problemas, corrigir imediatamente, minimizando custos e longos ciclos de retrabalho. Assim, a equipe aprende rápido e avança para o próximo passo, de forma muito mais contínua. Bruna, como você acha que a inovação e a tecnologia podem contribuir para o avanço, para a melhoria da sociedade? Olha, acho que de muitas maneiras, né? Acho que é fundamental. Acho que a inovação e a tecnologia sempre existiram, desde que o mundo é mundo, nunca numa velocidade tão rápida como a gente está tendo agora, com esse movimento todo e chegando para todo mundo muito rápido. Acho que é fundamental quando a gente fala de mobilidade urbana, de identificar os problemas dentro das comunidades, organizar as coisas de uma maneira melhor. Mas eu ainda acho que, ontem a gente estava vendo, eu estava lendo um artigo sobre isso, assim, que falava da importância da gente não esquecer que a gente está lidando com pessoas, né? É olhar para o ser humano. De nada adianta toda essa tecnologia, toda essa inovação, toda essa rapidez com que as coisas vêm, se a gente esquecer que isso tudo tem que ser feito para o ser humano. Então, esse artigo que eu lia é do Instituto no Rio Grande do Sul, não vou me lembrar o nome, mas dizia que cidades inteligentes não são smart cities. São cidades que olham para o outro. Ninguém se muda para uma cidade porque ela é uma smart city. Sensorizada. Não, se muda porque ali tem pessoas, tem conexões, tem... Gentileza. É isso. Então, é isso que faz a diferença. Então, é avançar sem esquecer disso. É muito falar da ética um pouquinho, né? Dentro da inovação e da tecnologia, sem esquecer de olhar muito para o ser humano. Acho que esse é o principal. Muito bom. Quem está a serviço de quem, né? Exatamente. E você, além de profissional, bem-sucedida, tem um outro papel, que é a maternidade. Mãe de três meninas, uma bebezinha. Linda. Linda. Conta para a gente o que você espera desse mundo, o que você espera delas para esse mundo que está por vir. É um desafio, né, Lucimar? É um desafio grande criar três mulheres no mundo de hoje. Criar um ser humano já é muito difícil. Três mulheres, acho que é um desafio maior ainda, mas é muito gratificante. E eu acho que o que eu tento passar para elas, assim, é um pouco do que eu realmente acredito. Vou ousar citar José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá, que dizia que você tem que estar no que fazes e fazer o que deves. Então, acho que se eu puder passar isso para elas, para que elas estejam efetivamente dentro das coisas, que elas façam o que elas devem fazer com amor, com qualidade, olhando para aquilo, né, que as coisas sejam realmente feitas. Eu busco passar para elas os valores corretos, o mundo está muito doido, muito, né, o errado está ali, cada hora é uma coisa nova que vem acontecendo num caminho errado. Então, eu tento ensinar para elas o certo, os dons, as virtudes. Eu acho que se eu souber mostrar para elas o caminho do que é certo, quando o errado vier, por mais que esse errado vá se transformando e tendo novas caras, elas vão saber identificar isso com menos dificuldade. Então, esse é o meu propósito para elas, é que elas cresçam e tentam fazer, seguir o que eu estou falando aqui, para que elas possam olhar e se inspirar, porque é principalmente através do exemplo que a gente educa. Essa coerência, né? É. Muito bom. Bom, imagino que realizar grandes eventos, né, além da maternidade, né, mas os eventos profissionais, deva, ao final, ser, assim, um turbilhão de emoções. Conta para a gente, né, como é que é chegar ao fim de um grande evento, qual é a emoção que predomina? É muito legal, é muito, é gratificante, né, é gratificante quando dá certo, é claro, né, nem todos os passos que a gente dá, dão certo sempre, mas quando dá errado também a gente aprende muito com aquilo e a gente traz isso para melhorar no próximo, nos pontos que a gente falha sempre também, né, a gente falha, aprende, no outro está melhor, mas quando a gente termina assim, dá um, é gostoso, né, acho que deve ser como formar um filho, né, assim, eu não formei ainda nenhuma delas, mas acho que essa é a sensação, assim, de falar, ai, que entregue, né, é muito bom. Mas ao mesmo tempo é muito desafiador, porque você termina um já trabalhando o próximo, né, quando começa, quando começou o Rio Innovation no mês passado, a gente já está trabalhando o Rio Innovation de 2024, ainda antes de acontecer o de 2023. E aí quando a gente começa a trazer grandes nomes, que é o que a gente faz, né, a gente une Steve Blank, o Steve Forbes, o Steve Wars, Mark Randolph, enfim, o Spike Lia, Graça Machel, e você vai trazendo esses grandes nomes, chega uma hora que você fala assim, e o próximo, né, e agora? Mas o e agora já está cheio de ideias também, é o mesmo tempo de falar. Então abre novas possibilidades, a gente vai analisando o mundo, vendo para onde tudo está caminhando e fazendo com que essas conversas tenham sentido. Então se a gente foi até aqui esse ano, sinal de que a gente está pronto para o ano próximo estender essa conversa, fortalecer essa vertical. Então o caminho tem, e vou falar que em 2024 tem grandes surpresas no Rio Innovation. Muito bom, e para a gente terminar, que conselho, que recado, que dica você daria para quem está nos assistindo e gostaria de empreender na área de eventos, ou até mesmo se inserir como você executiva nessa área? Não desista, acho que esse é o principal conselho, assim, é um, venha, né, estude, se aprimore, acredite no seu sonho, no que você vai empreender, seja lá em eventos ou não, né, assim, acredite em você, acredite nos seus objetivos, estude muito o seu mercado, pegue as pessoas que te inspiram e vai atrás delas, vê o que elas falam, a trajetória delas, conhece o caminho que elas fizeram para chegar até ali, empreender não é fácil, né, estar à frente de grandes projetos não é fácil, é sempre um desafio, e principalmente goste de gente, porque você, independente do que você for fazer, você vai precisar do outro, você vai precisar ter um time com você, ter alguém que está ali do seu lado, então goste de gente, acredite em você, acredite nos seus sonhos, nos seus propósitos, estude muito, porque vai funcionar, vai dar certo. Bruna, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer enorme, sempre que precisar, estamos aí. Muito bom. Obrigada. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente e aproveitar para assistir a primeira temporada no YouTube do BMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. E se quiser ver só os trechinhos, também tem alguns cortes lá no Instagram, arrobaibemec, e no TikTok, arrobaibemec.oficial. E até a próxima!